Salve galera, começa agora mais um episódio da série Surf TV no Circuito Mundial, com pouco de atraso, a gente não conseguiu ajustar as datas, mas muito amarradão, porque o Tai Chi Pro realmente foi espetacular, no último programa a gente tinha falado, não sei se no último, no penúltimo, mas falado lá da etapa do CS de Snapperworks, que para mim e para muita gente foi a melhor etapa do ano até aquele momento, mas aí chega o Tai Chi, e como a gente falou no último programa, eu tenho certeza, eram esperadas excelentes ondas, grandes ondas, dias mágicos, e foi isso que aconteceu, e assim como o Snapper, os brasileiros dando show também no Tai Chi, com vitórias de Ítalo Ferreira, Tatiana em terceiro, Ítalo Medina em terceiro, e Iago Dora em quinto lugar, fala Eduardo, Xalita, tudo bem? Beleza, como é que vai? Bom dia, foi alucinante o campeonato, hein? Vamos falar sobre ele, Mariano. Pois é, né, foi demais, né, e Xalita, realmente os brasileiros dando show, né cara, só resultado excelente, poucos brasileiros para o que a gente é acostumado, mas todos eles arrebentando. Sim, cara, o aproveitamento foi maravilhoso, né, a gente tinha apenas quatro surfistas no campeonato inteiro, né, que é o Ítalo, o Iago Dora e o Medina no masculino e a Tati no feminino, e cara, os quatro deram show, mostrou, mostrou que realmente o Brasil é um grande potencial mesmo, ainda é a maior potência do surf, mesmo não liderando o circuito no momento, mas, cara, a gente realmente deu show, as pessoas todas também ficaram felizes, eu acredito que todos os gringos, né, pelo mundo afora, também ficaram felizes em ver os brasileiros de volta, assim, dando, né, dando seu show, assim, chegando nas cabeças, e a Iago Dora realmente demonstrando que, cara, é um surfista concreto nesse tipo de onda, não tem nem mais o que duvidar, tá, então, a gente tem aí três surfistas excelentes que fizeram um campeonato excelente e a Tati que realmente deu show, cara, tudo que eu falei sempre da Tati aconteceu, infelizmente esbarrou na rainha de Tchopo, né, cara, que é a Varrine, a gente já tinha falado, aliás, a gente fez várias previsões no programa passado, previsões, a gente tem uns palpites, né, que todas elas aconteceram, foi muito interessante, um deles foi falar da Varrine, mas voltando aqui à Tati, a gente falou sobre a Tati, que se ela tivesse competindo, tivesse mais preocupada em competir, em pegar ondas também, sem prioridade, só o básico dela naquela onda, já ia passar as baterias, você vê que ela foi fazendo isso, foi surfando, foi passando as baterias, cara, ela não estava exatamente dando show, até que chegou a semifinal, né, cara, que ela deu aquele show, realmente tirou a nota 10 unânime e, cara, ela mostrou o que ela pode fazer, né, cara, foi muito pesado aquela onda, foi incrível, a gente não pode falar do campeonato de Tchopo nunca mais sem falar dessa onda da Tati, um drop absurdo, uma cavada quase dentro do tubo, percorreu por um tempo e saiu, assim, limpa, cara, realmente, Tati está de parabéns, mas vamos dissecar depois aí as performances de Ítalo e Medina. Pois é, não, a Tati, né, ela estava na bateria com a Varrini na semifinal e, assim, situação super complicada, precisando de mais de 16 pontos, conseguiu tirar a nota, ficou precisando exatamente de 10, né, e aí fez aquilo, a 5 minutos do fim ela fez isso, enfim, ela acabou depois sofrendo a virada, a menina tirou aí 9,63, se eu não me engano, ali também bem perto do minuto final, mas a Tatiana estava tão ali extasiada com aquela atuação que para ela foi até uma vitória, né, e realmente foi, né, eu acho que essa atuação, assim como outras das meninas, não só da Tati e da Varrini, né, acho que mostram e tiram dúvidas que muita gente tinha, né, porque muita gente falava assim, ah, quero ver quando chegar as Olimpíadas, se o bicho pegar, como é que as meninas vão se comportar, e eu acho que elas deram um recado, né, assim, a única que talvez tenha me deixado um pouco, assim, sei lá, assustado, foi a Carissa, porque ela competiu no primeiro dia grande da primeira bateria e, assim, o semblante dela era meio que de muita tensão, ela tomou uma vaca e ficou com uma expressão, assim, de... não digo que era medo, mas ela estava muito tensa e acabou até sendo eliminada também, né, mas, assim, as meninas deram o recado. Existe uma coisa interessante, cara, não é assim, é, você ser o Kelly Slater, ficar umas etapas sem competir, um ano sem competir e entrar num campeonato desse, é, o Kelly consegue, entendeu, eu acho que a Stephanie Gilmore também consegue, eu não sei se a Carissa, ela tem esse potencial de estar fora de ritmo, de competição, não de surf, porque eu não sei o que ela está fazendo, se ela está viajando, surfando. É, ela chegou cedo no Taiti para treinar, né, ela ficou lá. Mas, cara, não é assim, cara, entendeu? Então, vamos supor, eu acredito, cara, que pelo talento dela, que ela consiga competir fora de ritmo de competição, mas não é assim, cara, é difícil, não é fazer o que o Kelly faz, o que o Medina faz, esses caras, o Filipinho, o Chumbinho, você ficar um tempo sem competir, chegar no campeonato e arrebentar, isso é muito difícil, cara. Então, é, eu, eu não fiquei tanto surpreso com a derrota da Carissa, o que eu fiquei surpreso foi com a Caitlin Simmers, cara, que ela pegou pra caraca, ela surfou muito, irmão, ela foi uma monstra e não passou nenhuma das duas baterias, cara. Achei incrível isso, eu achei que ela deu um azar de ter pego aquela menina, a Soya Lindblad, que também tirou o monotão. Foi, foi, na primeira fase, pegou uma única onda na primeira fase, não passou a bateria, mas depois acabou eliminando. Agora, achei interessante também, Carlinhos, eu queria deixar aqui registrado, que a Tati, teve uma hora que ela estava dentro da cabine de transmissão, e ela estava sendo entrevistada, né, então ela falava um pouco sobre a bateria e falava um pouco sobre ela. E ela falou exatamente na transmissão o que eu falei, o que eu achava sobre ela, sobre uma coisa a corrigir dela, que é o fato dela surfar, saber que surfa bem as ondas pesadas, e por isso ela esquece de competir nesses ambientes, nessas baterias, porque as ondas são boas para ela. Porque ela falou que ela não está no free surf, ela tem um tempo ali, entendeu? Então, se fosse o free surf, ela estava tranquila, mas como é uma bateria e tem pouco tempo, ela falou que isso deixa ela um pouco nervosa, e ela ficou feliz que ela conseguiu tirar essa nota 10, que se considerou a ganhadora do campeonato, mas ela, achei interessante que ela tocou num ponto que a gente tinha falado aqui no programa anterior, cara, foi muito interessante. Então, a gente acertou, né, nessa característica dela, vamos dizer assim. Pô, até para falar da derrota da Carissa foi para a Brissa Hennessy, que antes da etapa, naqueles treinos, já tinha visto uma imagem dela, assim, ela muito à vontade dentro do tubo, até com uma pegada que ela teve na etapa de dropar meio que sem segurar a prancha, dar uma passada e depois botar o grab e já ficar intocada. Ela, ao contrário da Carissa, né, elas competiram juntas no primeiro dia grande, depois no dia ex-off, com uma expectativa enorme, que o negócio ia ficar bizarro, e a Carissa ficou tensa e ela pareceu super tranquila. Cara, interessante isso, cara. Carlinhos, vou adicionar só e vou deixar você falar, só que eu preciso te interromper. Eu lembrei que você falou sobre a Brissa logo no começo do programa anterior. Você falou sobre a Brissa, você elogiou ela, você falou muito bem, sim, sobre ela, você destacou ela e foi o que aconteceu mesmo, cara. E ela saiu dali como líder do ranking. Interessante isso, Matisse. Pois é, cara, olho nela, olho nela. Bom, vamos entrar agora nas atuações do Medina e do Ítalo. Primeiro com o Medina, que foi terceiro lugar, perdeu na semi para o John John, mas antes tinha feito um 10 e, para muita gente, tinha feito outro 10, mas tirou um 9 alto, enfim, uma bateria bizarra dele. Medina, assim, Medina, cara, acho que já dá para falar que ele é maior do que o Kelly Tio. O que você achou? Cara, isso é com certeza, esquece, Medina é o melhor ali, não tem... Eu acho que quem compete com o Medina realmente é o John John, tá? Quem compete com o Medina realmente é o John John. É um moleque que não erra quase, erra muito pouco, né, cara? Você vê que a característica do Medina é a mesma do John John nessas ondas. Eles erram, eles pecam por preciosidade, excesso de preciosidade. Eles querem ficar muito lá dentro, muito, muito mesmo. Então, eles querem fazer o impossível dentro do tubo, né? Eles querem sair do tubo, tipo assim, tendo aproveitado o máximo o fombol. E eu acho que essa mesma característica do John John. E, por isso, eles vão sempre estar ali competindo e vão ganhar e perder nesse detalhe. E foi o que aconteceu na semifinal. Porque se o Medina sai daquele tubo... Ele saiu do tubo, mas caiu. Se o Medina completa aquele tubo logo no começo da bateria, já eram 10. E, cara, a história ia ser muito diferente, né? Pois é. O John John, acho que foi na final com o Ítalo. Ele botou pra dentro de uma também. Ele não ficou tão perto de sair quanto o Medina nessa onda da semifinal. Mas ele também, cara, ele parece que foi engolido pela bola de espuma e apareceu e quase completou, cara. Foi bizarro também. Não, bizarro. Eu reafirmo isso, que o John John e o Medina, eles são os caras que puxam mais o limite em termos de querer fazer um tubo mais profundo possível. Mas temos que ressaltar também que eles pegaram isso do Kelly, tá? Porque o Kelly que foi o mestre deles nisso. Com certeza, Kelly também fez o campeonato absurdo. Torci muito pro Kelly pra que ele fosse pra final. Mas, cara, também o Kelly esbarrou no Ramsey que... Como a gente falou também no programa anterior, falamos do Ramsey, que o Ramsey é o moleque da moda. O Ramsey tá na moda, né? E ele realmente, cara, provou que o Ramsey vai ficar no tour por muitos e muitos anos, irmão. Porque ele é muito bom nesse tipo de onda. Ele é quase que o Medina, irmão. Ele é muito fera, cara. Ele surfa bem nas marolas, ele tem air game. Pô, cara, esse moleque, ele realmente surpreendeu nesse tipo de onda. Todo mundo que não conhecia o tipo de surf do Ramsey nessas ondas pesadas. Ganhou do Kelly e ganhou mesmo. E, cara, o Kelly ficou tranquilo. Porque perdeu realmente num cara que surfa muito. Mas, cara, o Kelly, pra mim, foi um grande destaque do campeonato. A gente tem que lembrar que o Kelly tem 52 anos, cara. 52 anos. O Kelly, a gente não conta isso, cara. Pô, com 52 anos, eu tô quase com 52. Meu irmão, eu tô cheio de dor no corpo todo dia. Cada surf que eu faço é... Eu faço uma manhã de surf é mesmo um dia inteiro alongando. Pô, pra me recuperar. Não é fácil, sabe, cara? Pois é. Tem que tomar aquelas pancadas. E cada vaca que tu toma, aí tu torce o pescoço, torce... Pô, irmão, o Kelly é um monstro. Agora, o Ramsey, como marroquino, né? A gente lembra de Marrocos, lembra de direitas longas, também tubulares, fortes, água fria, enfim. Mas o cara bota também na esquerda, o cara é um monstro, como mostrou aí, como você falou, né? Agora, pra gente terminar o papo do Medina, pra você foi muita preciosidade os juízes não darem a segunda nota 10 daquela bateria. Porque seria uma bateria perfeita, né? E pra muita gente, assim, eu não sei se é raiva dos juízes que a galera tem, né? Tem uma, sei lá, uma nuvem meio que na cabeça dos juízes que a galera tem colocado em cima disso, né? Dúvidas, achando perseguição. Realmente tem, não tem? Enfim, cada um pensa da forma que quer. Mas, pra muita gente, a nota que ele tirou 9 alto foi melhor do que a nota 10 dele. Como é que você viu a situação? Eu achei que o 10 do Medina, a primeira onda, foi melhor que a segunda onda. A segunda onda, pra mim, também foi 10. Mas, muito mais por ter sido uma onda maior, teve um grau de dificuldade também absurdo. Porém, como a primeira onda, cara, ele ficou muito lá dentro e saiu na baforada, eu acho que os juízes compararam com aquele primeiro 10 e não achou que foi um 10 tão 10 quanto a primeira onda. Mas, foi uma bateria perfeita. Foi 2.10, com certeza, pra mim. Não sei por que os juízes não deram. Eu acho que, com certeza, se fosse o Kelly ou se fosse o John John, teria sido 2.10, sim. Eu falo isso aqui de boca cheia. Acredito que, se fosse os outros surfistas, eles teriam ganho 2.10. Mas, eu achei que a primeira onda do Medina, o primeiro 10, foi melhor. O R$10,00 foi melhor do que o R$9,8. Boa. Agora, o campeão, o Ítalo Ferreira, que deu uma escalada violenta no ranking, já está, até o momento, ali entre os finalistas. Já estão vendo ele no espelhinho, hein? Já estão ali no espelho, já estão vendo o Ítalo. É, meu irmão, retrovisor ali, ele está grandão ali. Pô, meu irmão, chegar em... Se o Ítalo chegar no Final Five, como ele chegou na última aparição dele no Final Five, que ele chegou nas finais contra o Filipinho, ele é uma ameaça, sim, meu irmão, pode estar em décimo lugar, cara, no Final Five, que ele vai chegar lá na final, ele vai ser uma ameaça, assim, muito concreta mesmo, em Trastles, né, cara? Porque ele está surfando muito bem de backside também, e ele está mexendo menos a prancha, cara. Estou achando que ele está fazendo um surf muito bom. A gente pode ver agora, no próximo campeonato em El Salvador, que a gente vai acompanhar. Mas você vai ver que o Ítalo está dando show, assim, cara, de linha, de backside. E, cara, agora ele está em quinto, ele está um pouco atrás, assim, realmente do quarto, do terceiro, do segundo, do primeiro, mas ele está seguro ali em quinto, cara. Agora ele já apareceu já ameaçando e, meu irmão, segura, pera agora, segura o braço. Pois é, o Ítalo subiu 11 posições no ranking, né? E ele está mais perto do quarto do que o sexto estar próximo dele, né? Então, assim, tem ainda mais, tem El Salvador, Brasil e Fiji, né? Tem três etapas, vamos ver, não tem mais descarte. E, pô, como você falou, vai começar a etapa de El Salvador, já amanhã a janela abre, dia 6. E eu vi umas imagens dos treinos, cara, ele é elétrico, é elétrico, dando os aéreos bizarros, extremamente veloz, surfando também, se divertindo de base trocada, surfando, pô, dando uma surra em mim de base trocada, surfando como regula. Ele, como gufo, surfa como regula melhor do que eu. O cara, meu irmão, bizarro. O cara está acelerado. Cara, ele parece que tomou o Red Bull mesmo, né, cara? O Red Bull, ele leva uma caixa com ele, na mala, né? Não sei qual é a parada. Talvez seja o patrocínio que o Merlin encaixou com o surfista, né? É, realmente, cara. E eu acho, cara, que tem uma coisa que a gente tem que frisar aqui. O Ítalo tem que entender que os juízes não estão ao fim de só ver aéreo dele, não, cara. Ele não pode ficar querendo só dar show de aéreo. Os juízes estão meio cri-cri com ele, em termos de onda de linha, sabe? Eles querem ver o Ítalo fazendo a linha e também colocando os aéreos dele. Se ele ficar só querendo passar a onda para dar aéreo, para passar a bateria, ele vai ser perseguido. Eu tenho certeza disso que eu estou falando, cara. Então, eu acho que ele tem que se focar em fazer uma onda muito boa. Antes de tudo, pensar num todo de uma onda e encaixar o seu repertório de aéreos. Porque, senão, eu acho que ele vai ser perseguido. Porque vai ter Griffin Colapinto, vai ter Ethan Ewing, Medina, vai ter todo mundo nessa etapa, cara, voando. Meu irmão, eu acho que os caras vão estar no pé do Ítalo. Principalmente porque, também, não sei, cara, mas também não querem que tenha mais um brasileiro campeão mundial esse ano, meu irmão. Ah, cara, acho que eles já estão querendo há tanto tempo e não conseguem, né? Não sei se realmente eles querem, mas se querem, não estão conseguindo. Agora, engraçado... Imagina esse cenário, Matias, já pedi, imagina esse cenário. Chega lá, nas finais, quatro gringos e o Ítalo em quinto, no final five. E o Ítalo ganha. Os caras vão ficar maluco, irmão. Aí, acho que fecha o WSL. É, o cara... Só falando rapidinho do ranking, já que a gente entrou nisso, o Medina está em 12º e ele está com 18.150, o Ítalo com 22.715. Enfim, vai ter que tirar bastante nessas próximas etapas, mas espero que não tirar o Ítalo e sim os que estão acima dele. E um ponto engraçado, cara, dessa etapa, porque eu até conversando com os amigos em sessões de surf dentro d'água, a galera vinha falar, cara, eu não esperava do Ítalo lá em Tiopo. Pensava, lógico, no Medina e tal. Eu falava, pô, mas o Ítalo ganhou em Pipeline. E é impressionante como parece que o pessoal meio que fecha os olhos para ele, ou fechava até essa etapa, mesmo ele tendo um título em Pipeline, cara. O Ítalo é um monstro, não dá para duvidar dele. Assim como você falou do Iago, é um cara que, assim, como o Miguel Pupo venceu, o Iago tem, cara, grandes condições de vencer em etapas como o Tiopo, Pipeline, Feed. Carlinhos, só para terminar aqui esse assunto do Tahiti, eu achei interessante, cara, que o Robalinho falou também no programa anterior, que a gente acertou muita coisa, cara. Acho que a gente acertou tudo o que a gente falou no programa anterior, os nossos palpites. que o líder do ranking, talvez o campeão mundial, saísse desse tipo de onda, essas ondas pesadas, tá? E foi o que aconteceu, cara. O Jon Jon viu a chance dele, agarrou com tudo, né, cara? Saiu do Tahiti como líder do ranking, e agora até um pouco distante. A gente falou nas nossas conversas também, logo no começo do campeonato, que o Jon Jon estava pintando um novo líder, né, que o Jon Jon ia sair do Tahiti como líder, e foi o que aconteceu, cara. É interessante a gente falar sobre essa liderança do Jon Jon, ele que é um cara que já declarou que deve ser o último ano dele integral no circuito, então deve estar doido para fazer aquela despedida, como campeão mundial, né, desse ano. Está liderando, cara, o moleque está bem, está surfando muito, surfando o Jon Jon, acho que todo mundo é. A gente acertou várias coisas, a gente acertou sobre a previsão, cara. Você lembra que a gente falou sobre a previsão, que os melhores dias seriam aqueles últimos dias da janela, mas que eles poderiam botar no dia 25, não sei o que, uma outra... Também acertamos isso, foi muito interessante. A gente viu ondas sendo surfadas lá de dentro da bancada, como eu falei também, que a gente poderia ver nesse campeonato. Cara, foi muito maneiro. E para terminar, por que você achou esse campeonato de Choupo alucinante? Por quê? Porque deu altas ondas e porque os caras acertaram os dias no campeonato. É simples isso, cara. O campeonato deu altas ondas e acertaram os dias de colocar as baterias para dentro da água. E isso fez com que esse campeonato fosse um campeonato mágico, cara. É memorável. Para mim, para finalizar... A WSL é muito criticada e a gente também faz críticas aqui. A ideia não é ficar arrumando o motivo para bater. Eu não vou fazer isso, mas vou criticar quando merece ser criticado e vou elogiar quando merece ser elogiado. como a gente tem falado na questão de que eles pararam com aquele Trevis logo. Com aquela questão de terminar o campeonato o mais rápido possível. Eles têm esperado as melhores condições. Isso não veio agora do Taitina. Tem acontecido já em etapas anteriores e agora aconteceu novamente. Isso é um ponto extremamente positivo. Uma melhora realmente muito grande e a gente merece elogiar a WSL, né? Já que a gente na maioria das vezes critica, infelizmente. Espero que o número de críticas negativas diminua e que as positivas como essa aumentem, né? E Carlinhos, nesse campeonato agora de El Salvador, parece que vai ser interessante que o mesmo suel do Taiti é o suel que encostou agora, que está encostando hoje lá em El Salvador. Então, pode ser que nós tenhamos agora os primeiros dias com a mesma a mesma ondulação que eles surfaram no Taiti, né? Eles até brincaram quando eu vi a transmissão no Taiti. Eles até brincaram que a Tati ou as pessoas quem surfou uma onda alucinante pode surfar essa mesma ondulação e ganhar um notão também com a mesma ondulação lá em El Salvador. Imagina, cara. a esquerda 10 da tarde vai chegar em Ponta Roca como direita e ela vai tirar outro 10. Já pensou? Cara, isso é muito maneiro, só o surf mesmo para ter esse tipo de característica, assim. Pois é, cara. Agora, para a gente fechar falando rapidamente da previsão e do que eu vi de imagem dos treinos, a previsão está boa para lá. Onda parece que não vai faltar. Parece que a janela inteira do dia 6 ao dia 15 de junho assim, vai ter onda uns dias mais, outros menos, mas bastante onda vai ser um... Acho que não vai ser nada enorme, gigante, mas vai ter onda, sei lá, talvez acima de um metro e meio nos melhores dias. Aquela onda realmente muito boa. Os primeiros dias já vão bombar, só que tem previsão de maral. A gente tem que... Eles vão ter que ir lá dançar conforme a música, acompanhar como é que vai ficar essa questão. Eu assisti a um vídeo, vou pedir desculpa porque eu não lembro qual o canal. É um canal até conhecido, o gringo, o canal do YouTube, mas eu vou colocar o link, vou procurar o vídeo, vou colocar o link na descrição. Eu vi um vídeo dos treinos, vi também algumas imagens que o Robalinho mandou para a gente dos treinos. Cara, o que eu gostei, aquela galera que todo mundo já espera, os regulars, o Griffin quebrando, Ethan Hill quebrando, o Jack Robinson mandando muito bem, o Italo, como eu disse, aceleradíssimo de backside, o Conor também de backside. temos o Chubinho também, agora nessa etapa. O Chubinho convidado. o Chubinho reforço para a gente na etapa. Enfim, vi umas meninas surfando bem também, a Caitlin não vi se dando tão bem as ondas que eu vi dela nos treinos, eu não estou lá, eu não estou em El Salvador, estou no Rio de Janeiro, mas das imagens que eu vi, parece que ela não conseguiu achar as melhores ondas, vi a Beth Lu pegando umas ondas boas, mas errando algumas manobras, a Gabriela Bryan também, de repente chegando no ponto que ela forçava mais e errava, mas assim, cara, vi altas ondas realmente, mas quem me destacou mais, eu gostei do Ethan, do Griffin, o Ítalo me chamou a atenção, o Conor Olero também, gostei desses caras até o momento. E é isso, a etapa começa amanhã, dia 6, quinta-feira, vou correr para editar esse programa, entregar para a galera e amanhã a gente vai estar atento e curtindo mais um show de surf, agora não nas esquerdas, tubulares, mas nas direitas do Point Break lá de Ponta Roca. Altas ondas. Matias, interessante se eles conseguirem esse ano não errarem na questão da maré, ano passado eles erraram, eu acho um pouco nas horas que botaram as baterias na maré muito seca, a onda não conectava, eu achei isso muito ruim, ano passado em El Salvador, então acho que eles têm que prestar atenção também não só no vento, como também na maré, cara, para não pegar uma onda muito quebrada em várias sessões, para ter uma onda homogênea, uma onda só, entendeu? Então tem que ser uma meia maré para uma maré cheia, não sei. É, vamos acompanhar e torcer para que eles acertem como acertaram no Tahiti. Então é isso, valeu Xalita, valeu galera, como eu disse, vamos ficar atentos e torcendo pelos brasileiros, mas principalmente para que a gente tenha mais um show de surf. Até breve. Um abraço! Valeu!